O que que impede de aumentar o preço do seu atendimento e ter uma agenda próspera? A maior resposta entre os profissionais é ter uma técnica mais apurada e ter melhor resposta, melhores resultados nos seus atendimentos clínicos. Isso é importante sim, mas não o suficiente, pois tem muitos profissionais altamente qualificados, titulados, que não tem uma agenda e uma precificação da mesma altura. Então, a sacada é, estude gestão do tempo, foco, disciplina, valorização, posicionamento profissional. Assim, você vai virar o jogo. Foi isso que eu fiz e faço até hoje. Estudei dezenas de formações e mentorias com alto investimento. E dali, aprendi muita coisa, coloquei tudo em campo de batalha, tenho resultados significativos, milhares de alunos online e presencial. E aí, eu indico você a fazer a formação ganhe mais atendendo menos. Isso mesmo, saber se posicionar não é só ser o agenda cheia que vai fazer você crescer, e sim, você ter tempo para poder dominar todas as esferas do atendimento clínico, do crescimento profissional, do crescimento acadêmico e ter uma vida próspera e abundante.